Por que o Barcelona tem usado sua camisa ciniera de 2019 frequentemente nessa temporada? A camisa amarela com listas vermelhas do Barcelona é chamada de ciniera e é uma espécie de símbolo das raízes catalã e traz as cores da bandeira da Cataluña. O Barça é um dos principais trunfos do movimento que luta pela independência da região. O clube sempre foi a favor da causa, diferentemente do seu maior rival local, o Espanhol, que tem esse nome e não é por acaso. Apesar da Nike não lançar uma camisa ciniera nas últimas temporadas, o time vem usando a peça lançada em 2019 até hoje. Mas o manto não é usado em qualquer jogo não. A ciniera fica reservada para as grandes ocasiões, principalmente os jogos contra o Real Madrid disputados no Bernabéu, onde o clube leva seu orgulho catalão contra a equipe que na visão dos Balgrana mais representa a opressão do governo espanhol sobre a região. E aí, sabia dessa representatividade da camisa ciniera do Barcelona? E o que você pensa sobre a causa? Deixe seu comentário e não deixe de seguir a gente.